Fundada em 2009, a BMOB é uma empresa de tecnologia que atua nos segmentos de serviços digitais móveis e microfinanças. Com presença internacional em mais de 35 países. Com um time multicultural espalhado por 15 países e 60% formado por desenvolvedores, a BMOB tem sido eleita desde 2016 como uma das melhores empresas para se trabalhar. Sempre inovadora, desenvolveu e implementou uma plataforma de distribuição de serviços 100% digital. E criou o Apps Club, um serviço de jogos e aplicativos móveis por assinatura, com centenas dos melhores títulos à disposição dos assinantes, com parcerias estabelecidas com os maiores desenvolvedores do mundo, trazendo os melhores jogos e apps do mercado. Todos os títulos sem anúncios, sem links externos e com compras internas liberadas sem custo extra. Tudo para que os usuários do serviço possam aproveitar seus títulos preferidos sem interrupções. Sejam jogos, conteúdo educacional, aplicativos de bem-estar, negócios, produtividade e conteúdo infantil. O que você imaginar tem no Apps Club! e terá um um e terá um de transporte noantes em vamos ! Aplicativos ilimitados, jogos ilimitados, diversão ilimitada. E este é só o começo. Bem-vindo a B-Mob.